Não te satisfaz, veja sempre mais Luzes e sinais, a bandeira se desfaz Quando tudo acabar, e lamentar o que perder Os nossos corações estão lutando Na escuridão do céu, uma luz vai despertar Um ecoado e fude quem tem fé Ei, get low, ei, warble Levanta e vai pra cima Ei, you are gonna be somebody Partimos, suma o céu Os nossos sonhos vão voar mais forte É o fogo que me guia o nosso norte Se for mentira, apenas não se importe E sejam felizes, é Do começo até o final Depois entra a vida e a morte Vai lutar com tudo o que pode O tempo vai mudar a nossa sorte Se não desistir, é Vamos superar E todos vão perceber Vou e vou ecoando Não te satisfaz, veja sempre mais Luzes e sinais, a bandeira se desfaz Quando tudo acabar, e lamentar o que perder Não te satisfaz, veja sempre mais